Como é que tá o cartão SINQs aí? SINQ Assistencial, dê um novo olhar à sua saúde. Atendimento agilizado, olha atenção, dê um novo olhar. Exames de imagem, isso não é um plano de saúde, isso é um cartão de assistência médica. 4009-3888, ligue pra lá ou então entre nesse site aí, ó. www.sincassistencial.com.br Tem cardiologia? Só tem! Olha, olha os telefones, 4009, você já viu aí, né? 3888-8407-4718, 8403-0232. Que legal, SINQs pra você. Joe I. Calita, Catita de Santa Inês, ó Santa Inês, eita Santa Inês. É bombando a difusora aí de Santa Inês aí pra acabar. Vai aí Maranhão afora, eita difusora linda. Alô, eu me chamo Viviane, sou de Santa Rita. Tá, manda um alô Santa Rita aí também, rapaz. Logo depois ali, passou peraí de baixo, peraí de cima, vai chegando de Santa Rita rumo à Miranda. Rapaz, a difusora é linda. Boa tarde, Catiane de Turiuba, de São José de Ribamar. Que legal, né, não? Que legal! Agora, ó, não tem o VTzinho da Nutrilá? Da Jéssica? É da Jéssica, né, não? VT... É? Hein? Olha, Nutrilá, onde a Nutrilá está, a sujeira vai embora na mesma hora. Confira aí, joga no ar. Sim. Meu filho, de novo! Relaxa, você já tem um novo companheiro nesta tarefa. A fórmula perfeita para deixar suas roupas limpas e cheirosas, parecendo novas. Lava-roupas Nutrilá. Menos tempo na lavagem, mais tempo para curtir quem você ama de verdade. Está tudo certo aqui com nossos palhaços. Agora eles estão transitando e flutuando pela internet. É muito legal, né, não? Muito bom, muito bom. Caiu um abraço aí para o meu amigo Luiz Carlos Cantanheiro, o homem que criou a nossa Internacional Marítima, que é uma coisa nossa, sabia? Uma coisa do Maranhão, que está na Bahia, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está aí. Internacional Maranhão, primeira e única, né, não? Lida e pioneiro do mercado do Maranhão Internacional. Que legal. Vamos saber quem está zapeando com a gente, vamos saber quem está zapeando. Vamos lá quem está zapeando. O que é? Lurdiane Helena. São Bento, Cidade do Queijo. Rapaz, tem queijo muito lá, tem... Come tanto queijo que se esquece. Quem come muito queijo fica com esquecimento, tá não? Que não é... Deixa eu ver aqui. Boa tarde, manda um alô para mim, Carol, e para meu esposo de Bruno Vinicius, da Trisidela do Vale. Eita, Trisidela do Vale. Lá da Ouro Rio. Eita, Fred Maia. Olha, aí no seu zap, eu recebi o convite da minha amiga Ketnery Carvalho. A Ketnery, ela me mandou um convite. Está aí, ó. Nível de Ketnery Carvalho. Sobe aí, ó. Olha aí, ó. 14 de julho, às 13 horas, Rua Engenheiro Rui Mesquita, de Fistão Gabriel. A Ketnery é uma pessoa amável, uma pessoa descontraída, simpática. Esposa desse médico aí. Mostra aí, doutor Carlos Humberto. Você vai lá, mostra a foto do doutor Carlos Humberto, que é um oftalmologista de respeito. Oftalmologista de credibilidade, uma pessoa cheia de vida. Goca de se reunir com os amigos, não é não? E tomar aquele uísquezinho legal. Ei, toma amor, amor. Esse amor não acaba nunca. Eternidade, doutor Carlos Humberto. Fera da nossa oftalmologia. Grande abraço, querido. Vamos transacionar de novo. Deixa eu ver aqui. Subúrbio Paris tem escola de moda gratuita. Joga no ar, vamos lá. Esta é uma escola de moda gratuita em Saint-Saint-Denis, nos subúrbios de Paris. A Casa 93 segue os passos da escola brasileira Casa Geração, que nasceu na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. As duas escolas foram criadas pela jornalista francesa Nadine Gonzalez. Segundo ela, a Casa Geração já formou uma centena de estudantes desde 2013. Agora, Nadine quer repetir a experiência na França, com o objetivo de abrir portas no universo exclusivo da moda. É importante que seja gratuita, porque o meio da moda é muito elitista. Tem muitos talentos que não são explorados e poucos jovens podem ter acesso não só aos cursos de moda, mas ao mercado. A Casa 93 reúne jovens talentosos, mas que não têm recursos para pagar uma escola privada, ou contatos para desenvolver e divulgar as próprias ideias. Geralmente, elas custam de 8 mil a 13 mil euros, e só são acessíveis se a gente pegar um empréstimo. Mas eu não quero começar minha vida endividada, ainda mais na moda, que não é um meio muito seguro. Outra característica dos jovens dessa escola é que não se encaixam perfeitamente em um sistema que vem como rígido e distante da realidade das novas gerações. A Casa 93 vai apresentar sua primeira coleção para profissionais da moda e a imprensa no dia 9 de julho, em Paris, quatro dias após o término da Semana da Alta Costura.